Com você do meu lado, amor Posso ser quem eu sou Na arte, na vida, num show E o inverno chegou na Bahia Quero ouvir a gritaria Eu vou cair na farra Viajar no sol Do festival de inverno da Bahia Numa nota musical Festival de inverno da Bahia Você pode sacudir o mundo Oferecimento Top Cell Vivo Sua conexão com o festival A sua chance é agora Festibular Fainó, inscrições abertas Sonho de valsa Avelã com creme branco Surpreendente Cambuí, em breve novo endereço Mais conforto e qualidade pra você